Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console e o jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem vamo comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, eu estarei falando um pouquinho sobre o PES 2019, porque o jogo será lançado oficialmente aqui no Brasil no dia de amanhã. Mas como você já sabe, muitas pessoas já estão com o jogo em mãos, então tem muitas pessoas que estão me perguntando constantemente lá nas minhas redes sociais um site bom e confiável pra já estar comprando o jogo. E como vocês sabem, já há um ano e pouco que eu venho anunciando uma parceria firme e forte com a loja Nova Era Games. Eles, mano, eles me ajudaram bastante no começo do canal e graças a eles também eu pude desenvolver esse público que eu tenho atualmente. Então, velho, é claro que eu não ficaria tanto tempo assim com uma loja que não fosse da minha confiança. Então, estou aqui hoje pra passar pra vocês que a loja Nova Era Games já está, assim, distribuindo a venda do PES 2019. E eu realmente achei muito interessante porque o preço está muito, muito, muito aceitável, muito barato comparado às outras lojas. Porque o PES 2019 será lançado amanhã, mas ele já tem disponível a versão digital do jogo. Então, atendendo o pedido de muitas pessoas, eu trago esse vídeo pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem ainda não comprou o PES 2019 e está pensando em comprar logo. Velho, aproveita essa oportunidade antes que acabe, né, cara, porque o preço está muito bacana. Bom, até o momento, como o jogo ainda será lançado oficialmente só amanhã, temos disponível apenas no site a versão mídia digital do jogo, que está saindo pelo preço de R$149,90. Bom, jogo do tamanho de PES 2019, logo no lançamento, em mídia digital, que, bom, você receberá a sua conta na sua casa e simplesmente irá instalar o jogo. Sendo vendido por esse preço, eu realmente acho muito bacana, né, cara? Eu acho muito uma pechincha, né, velho, comparado aos outros sites. Segundo ele, a mídia física ainda não está disponível porque as distribuidoras só costumam mandar mesmo no dia do lançamento, que é amanhã. Então amanhã, provavelmente, sim, estará o jogo disponível. Ele ainda não medisse o preço porque ele ainda não decidiu o preço, mas podemos esperar uma coisa nessa faixa. Tipo R$200, R$220,00, porque realmente mídia física costuma ser mais caro mesmo. Mas, bom, até o momento, temos disponível lá mídia digital, que eu acho que é muito em conta pra você que está pensando sim. E garantir o PES 2019, velho. Então aproveita essa oportunidade, vou estar tirando o link aqui na descrição, ele também vai fazer a venda do FIFA. Então pra você que curte, né, cara, comprar os dois jogos, você que está pensando em garantir os dois esse ano, Mano, aproveita a Nova Era Games que eles estão vendendo, sim, é uma loja 100% confiável. Todo mundo que compra, sim, por lá, que eu... Mano, que vem aqui nos comentários do vídeo e fala que comprou por lá, realmente fala que é uma loja muito confiável. Eles mandam realmente tudo como... Mano, se o jogo for em mídia física, por exemplo, tudo lacradinho, tudo certinho. E, velho, realmente é muita confiança. Eles não vendem só o PES, é claro, mas vendem outros jogos, caso você também prefira. Mas eles até me mandaram, me enviaram o PES em mídia digital, que eu estou fazendo o download agora. Então, se tudo der certo, amanhã mesmo eu trarei um vídeo. Amanhã, que é o lançamento, que todos nós estaremos autorizados, né, cara, a trazer um vídeo sobre o jogo. Eu irei, sim, trazer um vídeo assim como possível, né, cara. Então, se tudo der certo, amanhã mesmo sairá o vídeo aqui no canal. Eles vêm ajudando muito o canal, então vai lá, compra lá, que é de confiança, velho. Assim que você já for lá fazer a sua compra a 150 reais, eles já irão mandar pra sua casa e você irá fazer o download do PES. Então, mano, vale muito a pena. Confere lá que eu recomendo, mano. Então, velho, vai estar aqui no primeiro link na descrição, lembrando que eles também vão fazer a venda do FIFA, caso você queira comprar o jogo, né, cara. Eu vou ficando por aqui, só foi pra dar esse rápido aviso. Porque eu me vi também meio sem conteúdo pra trazer o vídeo hoje, porque o jogo já saiu pra maioria das pessoas. Então, não tem muito por que trazer mais informações, né, velho. Só estamos mesmo nas contagens regressivas para que o jogo seja lançado oficialmente. E todos nós aqui do YouTube traremos, sim, um conteúdo oficial sobre o jogo. Até o momento, dia 27, não podemos falar sobre o jogo. Falar podemos, só não podemos trazer as gameplays do jogo, nós jogamos os jogos, porque o jogo não foi lançado. Então, receberemos strikes, todos os youtubers que fizerem isso. Então, realmente, eu tô trazendo esse vídeo pra ajudar vocês também, que estão pensando em comprar o jogo. Irem lá e na Nova Era Games, eu garantir. Se tudo der certo, também é mesmo, eu trarei um vídeo sobre o Master Lato, Master League, isso iremos decidir juntos. E onde queremos decidir qual série que nós iremos começar aqui no canal? Lá no meu Facebook, pessoal, e no meu Instagram também. Lá eu vou pedir muitas dicas pra vocês também, então é muito importante vocês me seguirem lá. Mas o Facebook também é bem mais importante, porque é lá que eu estou usando atualmente pra interagir com todos vocês inscritos do canal. Então, vai lá e me adiciona lá no Facebook, que eu vou acertar, eu acho que, mais mil amigos somente, né, cara. Então, velho, vai lá que está acabando, cara. Eu vou ficando por aqui, porque se você deixar o seu like aqui e mandar esse vídeo pro seu amigo que também quer comprar o PES 2019, uma loja bem bacana, confiável, o Elba recomenda. Então, vai lá que vale muito a pena. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque daqui pra frente, nós iremos sim trazer muitos vídeos constantes sobre PES e FIFA também, pretendo trazer séries nos dois jogos, cara. Então, se inscreve aqui, que é que você vai ficar por dentro dos dois games, cara. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri